Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Pegorari Conti, advogada criminalista, e hoje vou falar um pouquinho sobre as principais legislações que alteraram a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a Lei nº 11.340, de 2006, e ela é considerada um marco importante na proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ela tem por objetivos coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criar uma estrutura especializada e multidisciplinar de atendimento a essa mulher, e também estabelece medidas de assistência e proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Muito bem, ao longo dos anos essa legislação vem sendo aprimorada e, por conta disso, ela sofreu uma série de modificações legislativas, dentre as quais algumas que eu vou destacar agora. Primeiro, a Lei nº 13.772, de 2018, essa lei amplia o conceito de violência psicológica, lá do artigo 7º da Lei Maria da Penha, para incluir, dentre outras situações, a violação da intimidade, a vigilância constante e a perseguição, quanto mais, como formas de violência psicológica. A Lei nº 13.827, de 2019, que permite a aplicação de medida protetiva de afastamento do lar, pelo delegado ou pelo policial, em situações que configurem risco à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes. Também a Lei nº 13.894, de 2019, modifica as atribuições da autoridade policial e do juiz, indicando que esses devem informar e encaminhar a mulher para assistência judiciária, para eventual propositura de ação de divórcio, dissolução de união estável e assim por diante. A Lei nº 13.880, de 2019, também incorpora atribuições à autoridade policial e ao juiz, no sentido de se verificar se o agressor possui porte ou posse de arma de fogo, podendo o juiz, inclusive, determinar a apreensão dessa arma. A Lei nº 13.871, de 2019, foi uma legislação que estabeleceu, dentro da Lei Maria da Penha, a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos dos serviços de saúde e segurança utilizados no atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E, por fim, a Lei nº 14.022, de 2020, é uma lei que surgiu nesse contexto de pandemia, em virtude do aumento das situações de violência contra a mulher nesse contexto. Essa lei fala sobre diversos aspectos, dentre os quais o registro da situação de violência por meio eletrônico, o boletim de ocorrência eletrônico, o atendimento virtual, sempre que possível, e a concessão também de medidas protetivas de forma eletrônica. Então, fiquem atentos aí às modificações legislativas. Essas foram apenas algumas das principais modificações que têm por objetivo ampliar o alcance da Lei Maria da Penha e trazer um melhor atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar. Bons estudos e até a próxima! 2 5 7 7 7 8 11 Obrigado.